Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um videozinho aqui para o nosso canal Lindas Suas Orquídeas, tá? Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que estão chegando. Muito obrigada. Se você aqui é novo ou nova, tá passando e viu esse vídeo, se você gostar, se inscreva, compartilhe, tá bom? Ative o sininho das notificações, deixe seu like, tá bom? E hoje, gente, olha, vim mostrar para vocês essa lindeza aqui, ó, que abriu, tá vendo, ó? Bem linda. O replante dela foi em 2020, foi no mês 4, 15 do 4. Olha que coisa linda, gente. Ainda tem aqueles ali para abrir, ó, mas como tá chovendo muito, gente, ó, os botões estão caindo, tá vendo? Apodrecendo e tá caindo. Esse aqui ainda abriu, os três, tá vendo? Só um minuto. Então, voltando, né, porque tava passando o carro aí na rua, com barulho. Então, gente, ó, eu plantei ela em 2020, tá? Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui para vocês dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui o nome dela. Ela é uma... Deixa eu ver, é um cruzamento, gente. Carbele... Peraí, deixa eu ver. O nome tá bem difícil, os nomes são bem difíceis, né? Mas eu vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Ó, Carbele Biriti. Biriti, ó. San Canari. É um cruzamento, tá? Esse aqui eu ganhei da Neide. Olha só, veio lá do Orquidário... É... Como que é o nome, meu Deus do céu? Esqueci, gente. Eles fazem sempre lives aí e ela me deu de presente. É que eu quase não entro, né, nas lives e aí eu esqueço o nome, mas olha só, ela é bem bonita. Aqui ainda tá a minha Comanara, né, perfeita. E aqui, gente, ó, ainda tá para me replantar, ó. Separei esses cacos de telha. Choveu muito, gente, não cai muita sujeira aqui, que é do sombrite, tá? Aí eu vou plantar, já tem uma madeirinha ali. Olha só aqui, ó, quantos brotos, ó. Coisa mais linda, aquela que eu comprei lá no... Lá no... É... Como eu posso dizer, meu Deus do céu? Mercadão das Flores, tá? Muito lindo. Deixa eu ver o nome dela aqui. É uma Fibriata Champagne, tá? Uma Cologine Fibriata Champagne. Aqui tá uma... Essa aqui é uma... É... Twinkle. Aqui é um cruzamento que o Francis de Oswando fez, tá? Uma mini Laélia, que foi para o pai dele. E aqui tem algumas aqui, ó, para me replantar também, ó. Esse aqui, ó, vou plantar na madeirinha. Essa aqui também que eu vou plantar na madeirinha, ó, tá com broto. O que mais? Muita chuva, gente. Olha, tudo molhado, ó. Muita chuva. Ah, a minha grapete vai florir. Olha, gente, que pequenininha esse cacho. Olha só. Que pequenininha. Tá com bastante broto, ó. Essa aqui também é outra Twinkle. Eu comprei do Bruno. Bruno Célico. Tá cheio de broto, gente, ó. Coisa mais linda, ó. Tudo cheio de broto. Aqui tá as minhas minisvandas. Ó, tudo com raiz. Tá bem bonita. Aqui tá a minha briflenária, olha só. Totalmente aberta, ó. Tá bem bonita. Olha lá. As duas florações. Aqui tá minhas onze horas. Olha, gente, que lindas. E tá assim. Tá bem bonita. Deixa eu ver. Ali tá a minha chuva de prata. Aqui já tá acabando a já floração, ó. Tá acabando a floração, mas tá assim, ó. Depois da chuva, as orquídeas ficam todas bonitas, verdinhas. Né? Umas já tão com espata de novo. Tem bastante orquídea minha com espata. Tá pra abrir. Aqui, ó. Eu vou ter que replantar, gente. Olha as condições disso aqui. Eu vou ter que cortar. E eu vou replantar, porque não tá dando, não. Tô bem... Tô bem judiadinha. Ó, ali tá com espata. Que tá saindo broto. Ah, e tem uma outra aqui também, gente, que tá pra florir, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, ó um monte de caixa que tá aqui, ó. Tá vendo? Que coisa mais linda. Essa aqui é uma... Deixa eu tirar pra vocês ver. Ó, tá cheio de caixa, ó. Que coisa mais linda. É uma... Deixa eu ver o nome. Rodriguesia Lanceolata. Tá, ó. Tem haste aqui, ó. E tem haste aqui, ó. Três hastes. Quatro hastes aqui, ó. Quatro hastes florais aqui. Tá bem bonita. Eu deixo ela bem aqui no alto, ó. Essa daqui ainda não tá com haste floral. Ela fica bem aqui no alto do arquidário. Ali também tem uma espata. Essa daqui, ó, tá bem bonita. Eu fiz o replante. Os brotos não sentiram. Tá? O que mais? Aqui tá a minha varneri, ó. Coisa mais linda. Bem bonita. Essa daqui também, gente, saiu espata, ó. Tá com espata floral. Muito bonita. O que mais? Aqui tá a minha... É... É... Como eu posso dizer? Ai, gente, eu esqueço o nome. Essa daqui é uma colombiana. É uma... Eu esqueci o nome. Às vezes dá um branco na gente, né? Ó. Muito linda. Muito linda. Miltônia colombiana. Tá até aqui o nome dela. Miltônia... Colombiana, gente. Não tá conseguindo focar. Deixa eu ver. É uma Miltônia colombiana. Não foca. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó. Não dá pra ver. Não tem como ver. Os franguinhos aqui se assustaram. Olha. Se assustaram com o barulho. E tá assim. Ó. 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 Bem bonita. Até a pouco tá tendo floração aqui também. Tá? E é isso. A visão de hoje. Nessa terça-feira. Hoje é um dia triste, né, gente? Eu não gosto muito desse dia. Mas é o que tem. E a gente tem que respeitar, né? Esse dia pra mim é muito triste. Não gosto muito, não. Olha que coisa linda. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva. Curte. Comente. Tá bom? Deixe seu like. É muito importante. Tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.